39 quilos. Vamos na última rotação, na sexta rotação, com Jorge Vegas López. Olha, vai cravando tudo. Cravou, hein? Cravou legal. E ele foi alto. Até agora, uma ótima apresentação do Vega López. Gente, está surpreendendo, hein? Olha, marcou ali os dois. Estiloso ele, hein? Ele tem uma parte artística muito boa. Sai um pouquinho. Vamos ver se ele tirou o pé inteiro. Ele veio com a ponta do pé para fora, mas termina a sua apresentação. Gente, que danadinho esse Guatemala. Danadinho é bom demais. Olha. Vega López. De novo a apresentação de Jorge Vega López, da Guatemala. Gente, boa técnica. Aterrissagens muito precisas. Olha, chega ali. Saiu tudo. Saiu. Ele tira o pé todo, sim. Ele vem meio de ponta de pé, mas tira o pé todo. Você viu o calcanhar fora. Realmente fora. Um décimo de penalização. Um décimo de penalização.